Música ...por uma semana para acompanhar uma história de heroísmo de um soldado do corpo de bombeiros que morreu afogado quando tentava salvar uma moradora de rua que caiu dentro deste rio. O corpo dele desapareceu durante três dias até ser encontrado pelo amigo que está aqui ao meu lado. Tinha muita gente procurando o corpo? Tinha. A imprensa toda, de vários lugares. Todo mundo queria, com exclusividade, mostrar a retirada do corpo, aquela coisa toda. De repente, para minha surpresa, um rodamuinho começou bem no meinho, bem no meio. Começou o rodamuinho, o que acontece? O corpo sobe. Boiou. Bem na sua frente? Bem na minha frente. Se você desse uma olhadinha ali para a câmera e dissesse qual o segredo de ser repórter? Ser corajoso, ser honesto e respeitar as pessoas. E algumas coisinhas mais. Obrigado, que a gente não revela. Coisinhas que a gente não revela. Não revela. É segredo que essas coisinhas... coisinhas... não vou falar. Não revela.